A voz de Washington Luiz, décimo terceiro presidente do Brasil, último da República do Café com Leite, Washington Luiz governou o país entre 1926 e 1930. Seu governo enfrentou um período nada legal de crise de 1929. É o mais antigo presidente que temos registro sonoro. Esta é sua voz. É o mais antigo presidente do Brasil.